Bom gente, cá estamos nós novamente de volta ao Armored Core. Ontem eu não pude jogar, por causa que estavam jogando GTA com a galera, né? Mas estamos de volta. No mesmo dia da última vez que eu joguei, acho que eu mudei alguma coisa aqui. Achei ele meio cinza aí. O bonequinho, nosso robôzinho. Acho que eu troquei a arma da mão direita. Que é a que abrimos de acordo com o treinamento, né? Que fizemos. E hoje, vamos continuar então aqui as missões. A da arena tem uma galera ainda pra gente derrotar. Eu vi que ele não pode ignorar mesmo o treinamento e essa arena, velho. Não podemos ignorar. Mas, mas... Vamos um pouquinho, vamos uma missãozinha nova do capítulo 2. Infiltre-se na base... Não, infiltre-se na grade 086. Olha, no Hachiroku. Então, bora, gente. Nossa, eu vi a repercussão do Balteus nas redes sociais, né? O que a galera tá falando? Pelo jeito, foi o boss mesmo, né? Até agora. Tipo o Radan lá no Elder Ring. Aí, ó... O que é japonês também? Ok. Caralho. Chapados? Caralho, será que vamos encontrar o Zé Droguinha? É, vamos ver né. Vamos ver. Eu passei da última vez que eu tava jogando Amored Core, eu passei a Hyde lá pro caso, mas tava jogando Amored Core, ele tava jogando em japonês. Mas porra, tá da hora mesmo né. Ai ai. Mas tem Drazuco. Eu tava jogando em inglês até a última vez. Então bora gente. Mas então, sobre o Balteus lá, nossa, muita gente mesmo falando que foi uma desgraça, difícil. Eu acho que vai vir patch da FromSoft aí, véi. Ok. 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 Eu vou eu 데�irei o carro. Vou botar a União. Já vou retirar a União. Agora eu vou perder a União. Eu vou mas para a União. E aqui eu vou fazer uma desgraçação, tinha que evitar uma desgraçação. Bora Ai, já vou cair Que eu sou ruim de controlar a energia dessa bagaça Opa, olha aqui, safadeza Nossa, pera aí, que vão ter que dar uma aquecida aqui, né, velho Tem que dar uma aquecida aqui Porque ficar um dia sem jogar, já vou estar Todo travado Espero que não tenha ninguém difícil, que nem o Balteus, velho Então, será que vai vir nerf aí Da FromSoft, velho Lembra do Radan, velho O Radan Quando a gente foi lá enfrentar ele No começo do jogo O bicho era o capeta, né, velho Foi ele e a Malena, basicamente Travei muito, né Ele primeiro e tal Aí depois, parece que a galera Reclamou bastante Aí deram uma nerfada violentíssima nele Aí parece que depois Deram uma melhorada Uma dificuldade Uma dificuldade nele lá Aí depois voltaram, deixaram ele fácil de novo Foi uma bagunça, né É, o Radan foi uma sete horas, né, velho Nossa Acho que vai acontecer a mesma coisa com o Balteus aí, velho Vamos dar uma nerfadinha nele, velho Olha lá, o Zé Droguinha Ele voltou Calma Deixa que eu invenci o Zé Droguinha Divertido Nossa Ah, cara chapado de coral, velho Essa arma aqui Dá uma estabilizada antes, né Não sei se esse setup aqui é muito bom pra ela não Já enfrentou ele uma vez na arena Vai ser easy, né Ó Ah, eu não tô usando essa arma primária aqui, pô Será que é uma boa, velho? Uh, tomou Ai, 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 ai É o Zé Droguinha, grande Zé Droguinha Valeceu Hum, já que eu nem vi o que que é Que oferta, velho Nem vi Ah, líder da rádio E parece-me que Esse jogo tá fazendo sucesso, né Ah, valeu, Nath Esqueci de trocar Esse jogo parece que tá fazendo sucesso, né Caraca, eu não esperava muito assim, tipo É um jogo totalmente nichado, né Mas o nome da From Software é realmente, né Depois do Elder Ring Alcançou novos patamares, cara Incrível Ah, fiquei sem Sem boost Tem que colocar aquela bicuda lá pra testar, né Eita, quanto míssil vindo na minha direção, velho Vou jogar Starfield? Com certeza Não consegui receber um OK aí Do acesso antecipado No dia do lançamento lá do Game Pass Libera pra geral Vamos jogar Que porra é essa? Caralho Deu tanto de míssil que sai ali Deu tanto de míssil que sai ali A gente com a atual de Starfield Vem fodendo Ai, ai, ai Tem clipe da primeira aparição do Zé Droguinha? Acho que não Vamos ver com a Chikatian Se ela não clipou Não vai ter não A Chikatian que é Ministra dos Clipes, né Não, foi pro canal Acho que ele queria ver só ali Acho que Coisa curtinha só Quando apareceu Pronto, acabou, né Ops Nossa, achei que esse Que tava do meu lado Tinha falecido Galera Tem algum manjão De Amored Core aí? Porque eu queria saber o negócio Cara Eu não consegui descobrir ainda Qual a diferença Do R3 Que a gente aperta Fica assim Que fala que é Mira automática Será que é alguma Arma mais específica Assim O Shiro Isso aqui Porque, tipo Ele já pega Mira automática Sem isso aqui Tipo Os mísseis Por exemplo Existem São, né O que seria Automático Além do automático Tá ligado? Ó Aqui é com, né Assim Assim é sempre Ele já pega Mira, cara Será que é Das outras Armas Que eu não consegui Testar ainda Porque, né Tá, mas ele já trava Nos alvos Pega sozinho Ó, lá Ó Tá sem, ó Ó Posso até Colocar pra ir Gerar, olha Dividir Tô achando Que pode ser Hum, peraí Cadê? O alvo Não sei É que o que trava Já trava Normalmente Com ou sem Então Mísseis Eles já vai Sozinho Com ou sem Eita Ops Botei errado Talvez Talvez Que legal Que as armas Do ombro Direito Acabaram Véi Aí só some O negócio Bom Meu jeito É aquilo ali Que eu tenho Que destruir Né Acho que é o alvo Que eu deixei Pra trás Lá Cara Não sei O que aconteceu Aqui Mas eu só sei Que eu estourei Ih, rapaz Tô totalmente Sem munição Não, ainda tem Dessa arminha Né Mas Ui O que aconteceu Não me li Agora Fazer o que Falceu Se rendeu Como assim Primeiro balde Bertão Ah O baldeu Lá Passei Antes Antes de ontem Até postei No canal Aliás Deixem like Lá Véi Deixem like Lá Que, né Dá aquela moralzinha Pra nós Ah Suprimento Boa Muito fácil Aquele boss Lá O Gilberto Tô até Comentando Com a galera Agora Aqui Ó Oi Vixi Falando em boss Ah É o smart cleaner O aspirador Robô Ai 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 Ui, foi em cima velho, que vagabundo, to apertando e botei errado pra soltar a arma laser velho. Vamos procurar isso. Pega longe demais isso aqui. Duzentos só mano. Rapaz, que porra é essa? Opa, opa. Acho que encontramos um ponto bom ali, hein? Fudeu! Ai! Vamos aí! Caralho, não ranquei nada dele. Agora que eu vi. O que a gente usa contra ele, hein gente? Acho que explosão, né? Explosão seria uma boa, gente. Cadê? Dei umas arminhas, né? Por ter feito os treinamentos. Cadê? Essa aqui é cinética também, né? Será que cinética rola? Acho que aqui eu não tenho nada de explosão. Encontra aí, ó. O que é que está isso aqui? Ah, tem uma bazucona. Ah, mas vou estar sobrepeso, velho. Vou colocar isso aqui. Vou colocar isso aqui. Acho que isso aqui que pesa muito, né? Vou colocar isso aqui. Não estou mais com sobrepeso, né? Caralho, sem arma melee. Será que dá bom, gente? Tá te dando vontade de rejogar o Metal Gear Rising? Pela terceira vez? Por que por causa do Jetstream Sun lá, que apareceu lá que é Cuiabá, né? O cara pegou um... Mas parte para ser um dos bandidos. Nossa, cara. É... É... Quer dizer que esse jogo tem isso aí de jogar para cima. Pega, ó. Quanto que tirou? Consegui ver, velho. Ele está vindo de cima para baixo, né? Eita, trocou. O número do dano é muito pequenininho. Às vezes não consigo ver, velho. 400 e pouco. Nossa, é muito ruim. Eu não sei se ali é uma boa mesmo para atirar, tá? Eu achei que era. Eu só estou criando meu dano, velho. Eu não consigo ver direito, velho. Aqui acho que estamos 200 e pouco. Nossa, foi uma merda. Parece que o míssil do ombro esquerdo não está pegando muito bem, não. É o que joga para cima até. Nossa, é ridículo. Deixa eu ver se esse... Nossa. 400 e pouco em cima ali. É, esse aqui é melhor atacar em cima. Dá o dobro, mas muito pouco ainda. Queria bater mais na mão dele. Nossa. Estou nem arranhando o boss, exatamente, cara. Tem que encontrar alguma solução para ele. Nesse jogo aqui, quando era armadura pesada assim, era explosão, né? Contra ele, né? Ah, esse aqui... Nossa, que defesa fudida, velho. Ah, louco. Testar essa arma aqui. Esse aqui acho que vai ser inútil, porque não tem... Não é escudo, escudo, né? Esse aqui eu não consegui testar muito bem, velho. Mas acho que ainda o melhor... O melhor vai ser mili mesmo, né? Eita, não é isso. Felipe, obrigado pelos visitos. Cadê a chuva de amor aí, gente? No shout. Valeu, velho. Cara, me ferrei aqui, Felipe. Estou tirando nada do boss, velho. Será que a gente tem que partir para o mili? Mas o mili demora muito, cara, para carregar de volta. Estou tirando nada do boss, cara. Tipo, eu não consigo... Vou colocar a mira nele na... Na mão, tá ligado. Opa! Cadê o míssel bem no peito ali. Acho que deu bom. Não sei onde pegou, mas deu... Tirou mais. Caralho, mano. Esse boss é perigoso, hein, gente? Acho que fodeu. Hum... Essa arminha aqui é boa. A minha normalca ali, ó. A minha normalca ali, ó. Olha lá, ó. O campo... Ai, ai. O mocho dele ali, ó. Ainda continua dando um daninho. Mas caraca, mano. É difícil desviar dos golpes desse bicho. Ele é muito grande. Olha lá. Nossa, mas mesmo assim é muito pouco dano, velho. Caraca, velho. Nossa, não ficou nada. Lulho. . . . . . Parece que o explosivo nesse bicho aqui não funciona muito bem, não. Será que essa é a melhor solução cara que a gente tem? Tem que precisar, sei lá, comprar alguma outra arma. A gente tem que conseguir essa energia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tendê como eu estou a melhorar a vocês. Ah, tô fazendo minhas poderes. Eu vou cuidar, hein? Não sei. Eu vou cuidar da pesquisa. Eu vou cuidar da pesquisa aqui não é? Sim. Tendo que iria por você? Ixi, super aqueceu. É, não sei, cara, o que eu tenho aqui que pode causar mais dano, viu? Pô, Felipe, tô curtindo demais o jogo, véi. Tá muito foda. Bom, essa arminha aqui, deu bom? Essa aqui. Essa aqui é do mesmo tipo? Não, né? É. Essa aqui é rifle de plasma, e essa aqui é laser, mas não dá na mesa, não? Acho que eu sou mais essa aqui mesmo que a gente tá. Aí nessa mão não tem muita escolha, né? Tem essa bazuca, mas pela explosão, né? Eu acho que ele atira o cinético ainda. Aqui, olha lá o cartuchão lá, tá? Apesar de ter um míssilzinho ali no final, cara, aí conta com uma explosão. Aqui é foda, né? Eu tenho que comprar mais coisa pro ombro esquerdo, cara. Acho que esse aqui deu bom. Não tenho nenhuma opção, tá ligado? Esse bicho aqui... Aqui que eu... Me perco um pouquinho, cara. Acho que eu tô com o que é mais ágil, né? Pra dar umas desviadas e tal. Acho que não tem muito o que fazer, não. Pegar um pouco o esquema do boss mesmo. Vamos lá. Muito forte, velho. Muito forte. Toda a defesa dele. O bom... O bom que o rifle de plasma ali ainda dá um daninho, né? Mesmo se não pegar ali... Seria a parte que ele abre, né? É, acho que isso aqui vai ter que ser com paciência mesmo. Onde que tirou? Eu não consegui ver, velho. Ai! Ai! Caraca! Caraca, velho! Que sequência da preula, velho! Que sequência da preula, velho! É, acho que a arma melee aqui, a gente tem que só descartar e pôr a outra. Pelo menos aí a gente pode dar um tiro no meio ali, qualquer hora. Eu queria que ele fique só embaixo ali. Nossa, mano. Não tô arrancando nada, gente. O salão tá aqui, não sei não, hein? Com essa... Com o que a gente tem disponível, cara. Olha isso, uma pancadona a vida inteira, quase. Será que vai ter... Nossa! É muito difícil não tomar dano esse bicho, hein? Caraca! Caraca, preciso dar mais dano. Preciso dar mais dano. Já que... Pra eu sair pra loja, teria que fazer toda a missão, né? Mas essa missão é curta. Mas eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Ai, velho. Acho que eu vou tirar esse aqui, colocar esse. Que a gente ganhou aí de um treinamento. Bastante impacto. Esse aqui eu vou ficar com déficit de energia, velho. Será que isso aqui tirar legal? Se a gente acertar bem no meio do peito dele ali, velho? Acho que eu não vou conseguir usar com a arminha... Que tá dando daninho legal lá, independente de onde pega, tá vendo? Hum. Ai, 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 boa noite. Comecei bem, hein? Opa! Nossa, foi 1.400 de vida que eu tirei. Mas foi uma unha ali, velho. Nossa, mas tem que acertar muito certinho ali, velho. E o tiro demora, né? Eu fico vulnerável. Acho que não vale a pena, não. Nossa. Boa. É. Se não fosse no meiozinho ali, nem adianta. Acho que eu vou ter que pegar alguma coisa Que dê um dano direto ali Só acertar no meio mesmo Pegar esquema pra poder Acertar mais ali No buraquinho Quando ele vira assim Achei que ele ia ficar retinho pra nós Hum... Echou... 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 Dá pra desviar bastante Assim... Echou... 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 Vai reto, tá ligado? Acho que a gente precisa de uma parada Ó, tem a... Isso aqui eu acho que vai ser ruim Porque eu acho que a gente meio que tem que Ficar parado, né? Ou não Depende, mas acho que eu vou ter que aumentar A capacidade de aguentar peso, né? Ó, uma explosão assim, ó No meio do peito dele lá Seria uma boa, não? Ó, essa arma aqui eu acho que ia ser uma boa, né? Nossa senhora 1450 isso aqui, véi Essa aqui é a... O começo Ó, essa aqui eu acho que ia ser legal, hein? Violentinha, hein? Aqui já é laser Acho que não, né? Ó, e uma brocada assim nele Será que não seria uma boa, não? Cara, uma coisa que eu achei Legal é que o Hulk tá dando aquele zoom Valeu, Hulk Tão junto Não, mas o... Salve, mano O que eu achei meio zoado É a questão de você Ter a arma Você comprar pra Tipo, pra mão direita Ela não funcionar na esquerda Sendo que tem aqui, tá? Você tem que comprar pras duas E tipo assim Tá ligado? Ele pega com a mão robótica dele, né? É como se fosse um encaixe Que só encaixa de um lado, véi Isso aí, véi Ó É foda, né? Porque aí, tipo Poderia ter um lagão um pouco maior ali Pra mexer, né? Trocar as armas e tal Colocar duas armas diferentes Tipo, mesmo esquema ali Mais ou menos Dá pra gente colocar igual Se comprar as duas e tal, né? Mas Pode aprimorar a arma? Isso aí eu não vi não Acho que não Ó Tem aqui uns foguetes também Pra gente pôr lá, ó Isso aqui é que vai reto, ó Pô, isso aqui seria bom, hein? Mas eu preciso fazer dinheiro E pra fazer dinheiro Nesse jogo aqui Pelo que eu tô vendo É basicamente Refazer missão Ó, do Balteus aqui, ó Dá 380 mil Mas não vou fazer isso aí de novo, véi Ai, ai Ah, esse aqui é de destruir aquele grandão Acho que vai demorar um pouquinho Essa aqui O que será que é de boa? Deixa eu ver A de 190 é tranquilo? Qual que eu peguei? Qual que é a 190? Essa aqui Ataque complexo da represa Eu não lembro, mano Tá, mas vou 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 na sua cal, véi Deixa eu ver aqui, ó Vamos Que setup, véi Essa arma aqui Eu peguei lá do treinamento, né? Pegar Basucona Ó Ah, tem a Tipo ali Acho que com aquele boss lá Bom seria Agilidade, né? Comprar alguma perna com agilidade Não, peraí Não vi os ombros Eu tenho que comprar Coisa pra Pro ombro direito aqui, cara Só tenho esse, véi De opção Um pouquinho Vambora Foi na cara do chat Vai dar bom? Não, mas é Missão aqui só pra repetir, pô E é Facinho Tranquilo Ah, esse aqui é quem está com os dois manos lá, véi E aí E aí Se inscreva no canal. 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 ou ir lá. se inscreva no canal. 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 e... e... se inscreva no canal. e... 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 acho que... e... 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 Compacta, faz o que tem que fazer Algumas vai ter Bolas, não tem nada pra você ficar pegando no mapa Não O negócio é montar Setup aqui com as armas que você tem E o robô e tipo assim Tentar levar A melhor opção possível de setup Pra missão que você tá Basicamente isso Mas é isso por enquanto Eu não sei, acho que vou ter que juntar isso aqui com outro vídeo Que eu acho que ficou muito curto, só foi ter essa missão Mesmo né Daqui a pouco vamos pra Zazacum Top Acho que posso ir à arena né Deixa eu ver, ó por exemplo, esse robô aqui Não fala muito do que ele é Mas posso que ele vai ser ágil Aí os que eu tô aqui só de bomba Não vai servir né Então Pegar isso aqui talvez Vou pegar uma cinética aqui pra mim Mais minha Milizinho Opa E aí Hans Acho que ele não vai ficar muito parado Então eu vou pegar Coisas Até ligadas Ou talvez Quando ele der uma brecha A gente taca um Esse laser Cair um laser nele Não sei Vamos ver Vamos lá Tem essas arenas aqui Que a gente Tipo são Ah o nome do AC Fica lá mesmo Não sei Se tem como salvar não Se alguém souber Isso aqui é tipo simulação né Contra alguns Bosses Ou não Tipo assim Contra alguns Outros ACs né Olha Tem aquela arminha Tirar escudo Mas não tem esse escudo né Será que tem como eu ter Esse tipo de escudo Nossa As duas armas dele Se eu tivesse usado Duas dessas no Balteus lá E deixar o dano Para as armas dos ombros Vai que dá bom Nossa senhora Olha aí A diferença de De luta Cara Absurdo Bicho doido Ah Ele tem escudo ainda Caralho mano Ele tá me deixando maluco Nossa Tem o escudinho dele ali Ele não deixa Dar nenhum dano Será que a arminha De bolha aí Que ele tá Tira esse escudo Nossa Não arranquei nada dele Nossa Não tem como recuperar a vida né Meu Deus Cara AP Nocor 30% Tiramos o escudinho dele Tiramos o escudinho dele Caralho mano O bicho Mano O bicho é muito ágil Essa sua arma Sua arma carregada Até um Qual carregada Eu não carreguei nenhuma não Você fala de carregar tiro Pera aí Eu nem Ah Tava com outro mili Essa arma aqui Não sei Não deu muito dano Nem não Olha que isso aqui É bom Tiro quando Estunou Ah Tipo Depois que Quando ele caiu A arma cinética Deu Deu dano Você fala Essa aqui né Rifle Aqui ó Então Dá pra Dá pra Carregar Tá Tá Testar isso aqui Hum Vai Tem que Ac editor Ac data Lá se salva o robô Ah Porra Inclusive Dá certo Por já ter Enfrentado Ah Pega o setup Interessante Eu vou testar Valeu Caraca Véi Ai Ai Esse aqui Eu não preciso Necessariamente Acertar nele Mas acertar perto Já Vai dar daninho Nossa senhora Essa arma aí Pelo que eu lembro Ela é ruimzona Né De longe Tipo assim Se eu manter a distância Talvez dê bom Ai Ah Mas tem esse rifle Dei né Safado Se eu não tomar Esse rifle Aí Vai ficar Tudo bem AP Nocri 50% Ai Droga Eu não posso Tomar esse rifle Aí AP Nocri 30% Ai Caralho Véi Tô chegando Pra destruir Ele Começa A me dar Muito Dano Véi Sério Faltou pouquinho Véi E aí Tortuga Tudo bom Véi Cara Chegamos Praticamente No mesmo patamar Da outra Precisa acertar Mais ele Com arma Normal Véi Difícil Acertar Esse Preparar Uma bazucada Nele Quando der Tá dando Uma arma Mais rápida Aqui Acho que Vou tentar Isso aqui Uma arma Igual A dele Pra tirar Eu não sei Acho Deve sugar Aquele escudinho Bosta Dei né Bom dia Nossa O bagulho dele É fraquinho Mas vai dando Bastante Acho que Aquela arma Cíntica Que a gente Tá 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 bom Mesmo Pouco Difícil De acertar Mas Mas Esse aqui Acho Que tá Quase No mesmo Naip Ah Droga Podia ter Tomado Isso Ap Noc 30% Fechou Ai Droga Posso tomar Isso aí De resto Acho que Tem até O Kitter Sem tanto Problema Mano Falta Quase Nada Pra gente Matar Ele Tá Puta Que pariu Dá mais Tempo De testar Mais Uma Cara Pior que Falta Pouquinha Né Pra destruir Ele Falta Que a gente Não pode Curar Ele Também Não Mas Acho que a diferença Quando a gente trava A mira Quando a gente Fica pra lá E pra cá A mira Fica um pouco Mais em cima Do Personagem Que é isso Mesmo Tá ligado Quer dizer Assistência De mira Lá Que nem Quantos caras Aqui Dá pra ver É só Desviar Mais Do Pipi Dei Lá Não Posso Tomar Essa Porcaria Então Tomo Que é uma Beleza AP Socorro 50% Agora Vai Vai Droga Fiquei sem Bagulho Falei Véi KKKKK Tá Só desenhado O Pipi Véi O cara O que dava Dano dele Opa Deu até Alarme Aqui Um tempo Véi Top Quando a gente Passa essa arena A gente ganha Alguma coisa De equipamento Não ganha Ah não É o chip Pode crer E aí os emblemas Tal Eu quero ganhar Equipamento De graça Ó Cara Esse de chute Eu não É só Dar o bagulizão Mas acho que Esse aqui Eu acho que Eu não vou usar Esse esquema Desbloqueio Desbloqueio Recurso Compartimento De arma Nos ombros Permitindo Que que é Permitindo armas De mãos Ser substituídas Por armas De mãos Adicionais Se eu entendi Direito Quando Tipo Dá pra pegar Colocar A arma Da mão Peraí Cadê Então Pode colocar A arma Da mão No ombro Se acabar Acho que É munição Talvez Ó Dano cinético Explosivo E energético Aqui né Aí tem o corpo A corpo Aí a velocidade De acesso Aqui Acho que Não vira Ó Eu coloquei Isso aqui ó De melhorar O kit De reparo Né Temos dois chips Aí mas não sei No que botar Não Mas É isso Por enquanto É isso